Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui comigo está tudo bem, graças a Deus. Espero que todos estejam bem com saúde. Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Rosa e Leão Paixão pelas Orquídeas. Pessoal, no vídeo de hoje eu venho apresentar para vocês essa linda planta, essa nova aquisição aqui para o meu jardim, que é o Abutilon Megapotâmico. Esse daqui é uma espécie também, pessoal, de chapeuzinho. Eu tenho a lanterninha chinesa, na verdade isso aqui eles chamam de lanterninha, né? Lanterninha chinesa, olha que gracinha. A florzinha é um pouquinho menor, olha. Olha que graça. Atrás os beija-flores, né? Essa daqui é uma na versão variegata, olha que coisa mais linda. E aí eu vim contar para vocês um pouquinho sobre essa planta linda e maravilhosa. Pessoal, essa planta nativa aqui mesmo do Brasil, né? Ela se adapta a muitos climas brasileiros, né? A vários climas brasileiros, desde que a gente cultive ela certinho, né? Então, por exemplo, se você tem uma região muito quente, muito quente, você vai deixar ela a meia sombra com muita claridade, né? Na parte do verão, né? Principalmente, porque senão ela pode queimar, né? Suas folhas e ficar feinha, né? Essa é uma planta perene, né? Não é uma planta anual, então é uma planta perene. Ela dá flores, geralmente, mais na primavera, né? Então, vocês podem ver que ela está com algumas flores, ó, alguns botões, ó. Tá vendo? Ela veio assim, com alguns botõezinhos, ó. Alguns abertos, outros ainda fechadinho para abrir. Olha que gracinha. E tem vários aí, outros nascendo. E, então, como eu estava falando, né? Se você tem um clima muito quente, né? Uma região muito quente, você vai deixar, não vai deixar ela direto no sol, né? Porque aí pode danificar a planta. E se o clima é muito frio, um sol da manhã, tudo, ela pode pegar. Agora, numa região, tipo, um lugar, assim, como o Rio de Janeiro, né? Viu uma minha amiga que mora aí no Rio, que é muito quente, às vezes faz um calorão de 40 graus, né? Se você deixar a planta lá, né? Ela vai sofrer, né? Mas é uma planta que se adapta a todos os climas, desde que você cultive ela certinho, né? E aí você vai ver como que é o clima da sua região. De acordo com esse clima, você vai adaptando ela aí na sua casa. Aqui onde eu moro, é interior de São Paulo, é Rio Claro, é um pouco quente, né? Então, eu coloquei aqui, pessoal, ó. Ela fica bem na beirada aqui, ó, do beiral. Vai bater luz nela, solar, né? Durante um período do dia, olha. Tá até batendo um solzinho. Olha como tá radiante, bonita, né? E aí ela tá se dando bem. Ela chegou aqui pra mim, no sábado, né? A gente comprou ela e não murchou nada. Gostou aqui do... da casa, né? E do clima aqui. Por enquanto tá tudo bem, né? É muito bonitinha, pessoal. Olha aí. Tá cheio de... de botãozinho, né? É... Pra fazer muda dela, pessoal, basta você pegar assim, olha. Ela é uma planta semilenhosa, né? Então, basta você pegar um galinho assim, mais grossinho, né? Cortar ele, colocar num substrato bem aerado, né? Pode colocar torta de mamona, é... uma adubação orgânica, né? Deixa na sombra e molha, que ele vai criar raiz, né? Que eu andei pesquisando e você vai ter aí novos abutilos, novos pezinhos de chapéuzinho, né? Olha aí. Ela gosta de ficar um pouco úmida, né? Então, assim, não encharcada, mas levemente úmida. A floração se dá mais, né? Acho que eu já falei, né? Na primavera, né? E... agora tá começando, olha que bonitinho. Atrai beija-flor, olha aí. Ela possui muito néctar, né? Aqui dentro, ó. E é uma planta que atrai muito as beija-flores, olha aí. Que lindinho. Eu tenho outro, que é o Abutilum estriatum, né? O Abutilum estriatum é da Guatemala. É o outro... é outra lanterninha. Quem acompanha o meu canal aí já viu. Né? Aquele outro chapéuzinho que eu mostro, que é um pouquinho maior, né? E... ele tá plantado num vaso lá no jardim. Essa planta, pessoal, tanto essa como o outro chapéuzinho, cresce até uns 3 metros de altura. Essa daqui, ela fica mais pendente. Mas pode ser feita cerca-viva dela. Pode colocar ela também em vaso, se quiser. Desde que você coloque algum tutor pra apoiar, né? Mas eu vou querer cultivar ela assim pendente. Olha, tá bem bonita. Aí a dica de quando ela começar a crescer muito, né? Dar uma podada nas pontas. Pra ela ficar mais forte, né? Não ficar tão estiolada, né? Olha, mas ela é muito linda. Muito bonita, pessoal. Olha aí. Eu tô apaixonada por essa planta. Eu amei. Quando eu vi lá, eu falei pro meu esposo, ah, eu quero. Ele falou, ah, você já tem um chapéuzinho. Aí eu falei, ah, mas eu queria esse. Aí ele foi comigo, que ele é muito bom pra mim, graças a Deus, e comprou. É, não custou caro. Foi 24 reais, olha. Não foi caro esse vaso pendente, olha. Tá bem lindo, né? E também, pessoal, ela é uma... É uma planta da família da Malvácea. Ela é parente da... Dos hibiscos. Olha aí. Então, é uma parente dos hibiscos. Eu acho que eu já falei tudo, né? Da rega, da adubação. Vai ficar a seu critério com o que você tem aí no seu jardim. Eu tô aqui em cima da escada, que ela tá pendurada. Eu vou descer pra mostrar ela mais por baixo. Então, eu vou dar uma pausa. Olha, pessoal. De outro ângulo aqui o vaso, mas a... A claridade tá batendo um pouco. Aí não tá dando pra ver direito, ó. Mas tá cheio de florzinha, ó. É... Nas lanterninhas, nos chapéuzinhos. Não abrirem todo, tá? Esse é menorzinho que o outro, né? Como eu falei. Olha, ele não abre todo. Mas é muito bonitinho, né? Olha, tem muita florzinha. Muita, muita. Olha, pessoal. Agora, do lado de cá. Tem umas roupinhas ali no varal. Então, eu vou deixar erguido o celular pra não ficar aparecendo, né? Olha aí. Tem bastante. Até a gente toca, até cai. O que me apaixonou nele foi as folhas também. Além da flor, né? Olha que coisa mais linda, pessoal. Eu fiquei encantada. Então, pessoal. É... Um vídeo simples, curto. Se vocês gostam do meu conteúdo, deixa o like aí. Que é muito importante pro desenvolvimento do canal. Fala pra mim se vocês conheciam... Esse outro tipo de abutilo, né? Se vocês conheciam, deixa aí no comentário. Se vocês conhecem, né? Deixa no comentário pra mim. Tá bom, pessoal? Deixa o like, que é importante pro desenvolvimento do meu canal. Ative o sininho pra receber a notificação de todos os vídeos quando eu postar. Muito obrigada. Fiquem todos com Deus. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.